E aí, pessoal, essa aqui é uma ideia bem legal que eu achei aqui, frente a uma escola. Olha a criatividade. O pessoal pegou um pneu, abriu aqui em formato de flor e colocou as mudinhas, ó. E a mensagem, né? Que é lógico, infelizmente o pessoal leva. Então, é a conscientização. Conscientização, olha só, tem esse aqui, tem esse aqui, ó, que legal. Também cheio de mudinhas. Agora, esse aqui é em formato de xígara, que legal. Aqui em frente a escolinha aqui. Quem colocou foi o pessoal da escolinha, então, tá de parabéns aí pela atitude. E é bom guardar mesmo, ó. Vou pegar mais um aqui. Aqui, ó, tamanho. E é isso aí. Dá um curtir. Aproveita os pneus. Tanto a questão de reciclagem, como... Olha lá, a Nath lá, quem colocou? Tanto a questão de reciclagem, como a questão de incentivo, jardinagem, se o pessoal colaborar. Olha aqui na escolinha como é que tá, ó. Que legal, ó. Mais pneus aqui. Ó. Aqui eles usam pra incentivar as crianças aqui a cultivar já, ó. Pergunta pra Nath como é que é o nome da escolinha, né? Ah, tá ali, ó. Caminhos do Futuro. Então, a escolinha Caminhos do Futuro, aqui em Jandira. Então, vem cá, Nath, pra falar alguma coisa, então. Não, quem quer falar, calma. Vem cá. Então, incentivo as crianças aqui, tanto a plantar, como a cultivar já. E é isso aí, bem legal. Valeu a ideia. Curte aí. Não esquece de deixar o seu comentário aí embaixo. Tá bom? Tchau, tchau. Vamos lá com as crianças. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL